Praticamente joga ele para as cobras, quando ele fala que o jogador não teve obediência tática e nem entendimento da posição dele dentro de campo, mas fala que ele tem extrema qualidade. Também acho que ele tem extrema qualidade, mas ele foi colocado de uma forma errada dentro de campo. Pra mim, ô Elton, desculpa a gajete... Absolutamente, absolutamente direto. O que mais incomoda no jogo de ontem é a exibição, é a forma como o Cruzeiro jogou. Eu esperava um time bem melhor. Eu lembro do Cruzeiro contra o Patrocinense na estreia do Campeonato Mineiro e o que eu esperava era aquele Cruzeiro do primeiro tempo, não pelo resultado. Porque, de fato, toda vez que eu falo com o Elton a questão do Campeonato Mineiro é sobre resultado. O resultado, pra mim, pouco importa. Até porque é um campeonato que nem premiação tem. O campeão não leva nada. O primeiro colocado, o último colocado, eles não levam nada de premiação, de diferença. Então, pra mim, em relação ao resultado, de fato, pouco importa. O que eu me preocupo com o Campeonato Mineiro é a questão do desempenho, cara. E o desempenho do Cruzeiro não está bom. O jogo de ontem, o Alete secou muito bem pra mim o que foi visto no Independência ontem. Não tinha nada que desse liga naquele time do Cruzeiro de ontem. E isso incomoda. Isso que incomoda o torcedor. O torcedor não tá incomodado com a derrota em si. Ele tá incomodado com a forma como ela aconteceu. Se a gente visse o Cruzeiro ontem pressionando, criando oportunidades, ou então com uma ideia de jogo, e mesmo assim saindo com resultado negativo, seria completamente diferente. A gente não veria, talvez, nem as vaias das arquibancadas. A gente veria um time da forma como foi no ano passado, que tinha muita qualidade, que tinha uma forma de jogar bem definida, bem desenhada, e conseguia vencer as suas partidas. É óbvio, gente. Não estamos exigindo, nesse momento, vitórias. Eu, pelo menos. Eu não exijo vitórias. O que eu gostaria de ver era um Cruzeiro performando de forma melhor. Um desempenho superior ao que foi o de ontem. E isso incomoda o torcedor. Não tem como fazer o time do ano passado voltar, o time jogar como jogava no ano passado, com estalo de dedos. O Pesolona até tem um tempo muito grande treinando esse time já, mas alguns jogadores chegaram no meio da preparação. Então eu acho que o Cruzeiro, com calma, com inteligência, conseguirá mudar e melhorar bastante durante a temporada. Só que o Pesolona precisa deixar algumas convicções de lado. É claro, esse time jogava muito bem com três zagueiros em 2022. Mas esse time talvez não seja a melhor formação utilizar três zagueiros. Então, sim, ele precisa repensar uma coisa ou outra para formar e montar essa equipe pensando no decorrer da temporada. E você precisa repensar sobre o seu contrato de financiamento. Eu vou explicar por quê. Quando você compra um carro, uma moto, uma van ou um caminhão, e aí você está pagando as prestações, mas você comprou um carro, está pagando dois, uma moto está pagando duas, um caminhão está pagando dois, uma van está pagando duas, calma. Tem juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Há como saber de forma fácil e rápida? Sim! Porque a consulta para saber se há juros abusivos, ela é de graça. É só você ligar aqui, nesse telefone, 25662701. Aqui são alguns casos de pessoas que estavam pagando juros abusivos, fizeram contato nesse telefone que está aqui embaixo. A consulta, identificaram juros abusivos, entraram com o processo. E aí, o que aconteceu? De um saldo de 50, pagou 10. 50 de saldo devedor. Aqui, 18 de saldo devedor, pagou 1.800. Então, se você quer parar de pagar juros abusivos, até para receber dinheiro de volta, de um financiamento que você está pagando ou já tenha pagado, entre em contato com a gente, porque a consulta você não paga nada. 25662701. Tem um financiamento de carro, moto, van, caminhão? Fala com a gente. Porque se há juros abusivos, você precisa parar de pagar juros abusivos e até receber dinheiro de volta. Para saber se tem juros abusivos, é fácil. Liga aqui ou chama no WhatsApp, 25662701 ou QR Code que está lá. Aponte sua câmera, fale conosco e pare definitivamente de pagar juros abusivos, ok? Alê, complementa aqui. Alê, por gentileza. Não, eu acho que o melhor esquema para o teu time vai depender muito dos jogadores que você tem, né? Por exemplo, o Cruzeiro jogar com três zagueiros. O princípio básico é você ter três zagueiros. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro hoje não tem três zagueiros. O Broque entrou ontem para sair jogando, ele parecia o Beckenbauer perto do Reinaldo. Mas hoje o Cruzeiro não tem três zagueiros. Aí você coloca três zagueiros na ocupação de espaço para projetar os seus alas. Os seus alas viram protagonistas, né? Hoje o Cruzeiro não tem ala. Então você não tem zagueiro para jogar com três zagueiros. Você não tem ala, então você não pode jogar com gasolina. O Cipriano, sinceramente, o Cipriano para mim já deu também, tá? Não é por esse ano não, pelo ano passado também. Mas você não pode jogar com gasolina, você não pode jogar com o Reinaldo? Claro que pode. Você faz uma linha de quatro, segura os seus alas, segura os seus zagueiros, vai povoar o seu meio campo e o seu meio campo vai jogar. Não precisa ser os zagueiros, não precisa ser os alas. Então você, para jogar com três zagueiros, você precisa ter três zagueiros. Para você projetar os seus alas, você precisa ter alas. E hoje o Cruzeiro não tem isso. E eu acho que o Pesolano sabe. Eu cheguei a perguntar para uma pessoa importante, falou assim, tem alguma possibilidade do Pesolano ter feito isso para tentar forçar a direção a contratar? Porque é muito absurdo um cara que entende tanto de futebol como o Pesolano, e ele entende mesmo, fazer esse tipo de, sabe? Esse momento foi só pardal que ele teve, né? Pardal. Mas muito assim, mas muito, muito, muito. A pessoa falou que acha que não, que não existe isso, que o Pesolano não faria isso e tal, não sei o que. E eu acredito nessa pessoa, né? Mas é o princípio básico, ter três zagueiros e ter alas. Ele não tem isso, esse esquema não dá. Agora, a gente fala tanto aqui da importância que o Ronaldo tem no processo, porque a marca do Ronaldo, o Ronaldo é o maior dirigente do futebol mundial. Dirigente. Não estou falando no sentido de competência, de ações. Eu estou falando de uma figura, que é uma figura como dirigente do futebol mundial. Não existe outro tão grande, tão grande no sentido de ter uma marca tão forte. Então, se não há dinheiro, é preciso buscar. Ah, mas é tão fácil? A marca que o Ronaldo tem é mais fácil que se fosse eu lá como dono, né? Outra coisa, que eu entendo que o Ronaldo pode usar a marca dele, a força dele, para ir ao mercado e buscar. Ele conseguiu negociar com o Corinthians, ele trouxe jogadores, ele trouxe o Gilberto, acho que foi uma baita contratação. Vai, vai, vai encaixar. O Wesley, achei que foi uma boa contratação. O Gilberto, uma boa contratação. Acho que trouxe jogadores, não todos para serem titulares, mas para compor um elenco bem mais forte do que o do ano passado. Mas todo mundo sabe que não é o suficiente. O Pessolano sabe, e outra coisa, o Pessolano, numa entrevista para nós, lá na Itatia, ele disse Eu conversei com a minha direção e eu quero que eles tragam jogadores para que cheguem aqui e joguem. Eu não quero para a composição de elenco. Mas não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. O Cruzeiro está trazendo jogadores para a composição de elenco. Claro, ele perdeu 20. Eu entendo que ele precisa compor elenco. E entendo também uma outra coisa que foi dita, e o Valor sabe que é verdade isso, que o Cruzeiro esperaria o Campeonato Mineiro, não traria grandes contratações agora para não onerar muito o caixa do clube, mas que para o brasileiro se reforçaria. Mas aí nós vamos ao encontro do que o Valor acabou de dizer. Nós estamos na metade do caminho do início da pré-temporada para o início do brasileiro, que é a meta do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar trazer antes... Quem falou aqui de abreviar as ações foi o Valor, né? O Cruzeiro vai ter que trazer antes para que ele tenha mais qualidade, para que o encaixe venha mais rápido. Aí vou mais uma vez ligar ao argumento do Alê. Se ele não tem zagueiro para jogar com três zagueiros, se ele não tem os alas, ele tem que mudar o jeito de jogar. Ele tem que mudar o jeito de jogar, necessariamente. Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto. Atenção!